O PV, como voto pessoal, presidente, o pobre não tem como sonegar, ele comprou um copinho d'água por um real, deixa uns setenta centavos lá, porque está inserido no produto, e PTU não tem como fugir, vai ver o seu teto ir para leilão e o sonho do cidadão deixar para os herdeiros uma casinha onde morar na hora que ele tem que partir, porque então urgência, é relevante o tema, talvez seja, porque urgência para um tema que vai beneficiar os sonegadores fiscais, que vão poder pagar em créditos fictícios, vão ser obrigados a pagar apenas trinta por cento da dívida alegada em dinheiro, além de que as empresas de transporte coletivo, querem impedir, por exemplo, que se recomponha a cobrança do INSS com as vantagens concedidas em tempos em que o governo pode reduzir o desconto do INSS, é um prejuízo ao trabalhador, é um risco ao sistema previdenciário, nós não podemos brincar com o direito previdenciário do trabalhador, por isso é não.